Passaríamos horas mudas pedindo perdão pelas ofensas dos dias surdos, os próximos dedicados às mãos. Iriam ritualmente redesenhar a longa jornada corpo adentro, as descobertas feitas no corpo do outro, o peito arpado e o ar arefeito. Ainda serão macios esses lábios, encharcados que foram, esquecidos assim, essas faces em lace sem pressa, indo e vindo, a barba na pele rosa. Respiramos juntos, apertamos mais, suas costas largas como um território e sua mão na minha cintura desenha um riacho. Me levo até você, mais. Brincamos de estátua, traídos pelos olhos, uma profegante. Procuro sua língua e puxo com força. É você novamente dentro de mim.